Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Império Romano aqui no canal do Zang Bom, na última parte nós estávamos atacando aqui a Alexandria né, expulsando os garamantes de novo E agora eu estou vindo aqui para Alguila, para tentar exterminar a facção da África Que se rebelou contra a gente também O único problema que temos aqui é a atrição, mas... Eu vou aproximar a marcha, que no próximo turno já alcanço eles Por isso que a gente perdeu no exército aqui, acho que eu tenho chance de atacar ele Deixa eu dar um merge nas unidades aqui Eu recruto uma unidade do deserto na Vesta Fraternição E aí beleza Bom, aqui em cima com o nosso herdeiro eu vou destruir essa rebelião né, que já está aqui mesmo Se der Falou para você rebelião Beleza, pode voltar para a cidade aqui Eu já deixei construindo algumas coisas né, para poupar um pouquinho o tempo de vídeo do começo A gente não tem que ficar se preocupando tanto com construir coisas Tentando resolver a crise de comida aí das províncias e tal Mas por enquanto tem que estar tudo de boa É... Estou com bastante reservas parado Mas como eu disse agora nosso bicho é meio que só sobreviver mesmo Já tem tudo que eu preciso Então não tem porque movimentar muito Nossa farota está vindo para cá né E aqui, vamos ver se no próximo turno eu consigo construir Colocar esse negócio aqui para os arqueiros Porque eu quero liberar os besteiros Que na verdade eu acho bem legal E... Eu quase nunca recruto Eu tenho que querer salvar Constantinopla também né Porque o Império Sassanidio está vindo com tudo aí E basicamente eu sou o próximo O Império Bizetina está sambando com o exército deles aqui Enquanto o Sassanidio os passeia pela todas as cidades deles Então todos os exércitos dos Hunos voltaram Está mais fácil atacar os povos ali do... Das estepes, das montanhas né Do que atacar o Império Romano E aí Alguém morreu de calos naturais Talvez seja nosso imperador Porque faz tempo que o cara está vivo né Ele está bemzão ainda Nosso imperador tem 33 anos Como assim mano? O herdeiro tem 58 anos Quem que morreu? Estou tão confuso Caraca bicho Bom Esse aqui então de infantaria Troca para os arqueiros Na verdade eu já estou construindo Então esquece Eu achei que ia fazer o contrário Ahn Então aqui a gente pode melhorar o preço aqui Para liberar os Fuaderati Spears Nossa a manutenção é muito alta velho Meu amigo Acontece aqui primeiro Deixa eu ver de volta aqui a Cris de Comida Está na Itália Poderia aumentar aqui esse aparato Para dar mais 20 de comida Mas está com menos 40 Então não vai resolver É Ajuda aqui o negócio de pesca Então não adianta muita coisa Ajuda demais o povoado desse aqui Para Construir alguma coisa que ajudasse Aumenta 2 arqueiros na defesa A melhor essa aqui Que talvez consiga Desconstruir a parada ali depois Para conseguir fazenda É Bom Aqui dá para fazer uma fazenda Já tem guarnição Aqui Raetia A gente pode colocar Já tem esse negócio aqui Está em Menos 20 Então Melhor aqui os pastos Aqui Já tem plantação Mas ainda está em Menos 8 Se melhorar essa aqui Para aumentar a fertilidade A fertilidade Já ajudaria bastante Acho que vou mandar você Para ir lá Ajudar Constantinopla Porque o nosso herdeiro Está mais perto Embora existe Com menos unidade Vamos pegar uma cavalaria Dessa aqui Vamos lá tentar Dar uma força Se ele marcha Eu consigo chegar nas áreas Ali debaixo Aqui pode ser Esse exército pode ir para cá Segura a ordem pública Que está em 94 Na rebelião Sem parar É o único problema De jogar aqui Pera Romana É um negócio até chato De ficar controlando Mas faz sentido Historicamente falando A queda do Império Basicamente foi um inferno E é basicamente a experiência que você tem ao jogar com essa facção O problema que eu tenho é fazer essa divisão de qual exército que eu mando para ofensiva e qual exército que eu mando para defensiva Você quer pagar 1500 por paz Você não está mais em guerra com o Império Bizantino Por enquanto eu vou te deixar em paz Ah, ele estava assim Ah, tudo bem Deixa quieto Tanto símbolo de facção ali que eu nem me liguei Mas depois a gente vai atacar ele de novo Só quero estabilizar essas regiões que eu peguei dele aqui Que é uma província inteira E aí a gente pode cuidar depois Espero que a África não seja vassal deles Porque eu nem reparei nisso Senão a nossa guerra com eles vai parar agora Bem no momento que eu estava preso De pegar a última cidade deles É... Constantinova caiu, velho Que vergonha o Império Bizantino Que vergonha o Império Bizantino A única cidade que você não podia perder Agora já era Acabou o Império Bizantino Mas acabou com gosto Mas também só porque eles ficam passando Esses exércitos de barquinho aqui para lá para cá, velho Egito que é paz Cara, eu sei também Eu não vou me expandir para essa região aí, velho Eu vou ali ajudar a recuperar o Império Bizantino Não ir atrás de vocês Pegar Alexandria ou Constantinopla Eu prefiro Constantinopla Ainda não, ainda estou em guerra com a África, beleza Meu vassal está indo para cima aí, loucão Agora eu perdi gente para caramba aqui, né? Porque eu mosquei Enquanto os caras estavam recrutando Ninguém vai escapar Tá, pera aí Não dá para ir cortar algum mercenário aqui Porque eu perdi uma galera Não tem nenhum Mas acho que a gente não precisa não, tá de boa Vamos lutar essa aqui E acabar com essa facção de vez Eu não vou ter que chamar eles de vassalos não Beleza, tempo seco Afinal estamos no deserto, né? Então acho que a gente pode atacar daqui e daqui Ao mesmo tempo Vou colocar dois de vocês aqui que são mercenários Vocês aqui que valem por dois Já que o seu exército está cheio Um Skirmisher aqui Um Skirmisher aqui Cavalaria provavelmente eu não vou te usar na primeira batalha Porque eu tenho que distrair eles Fica quatro lanceiros de vocês aqui Quatro lanceiros aqui Quatro lanceiros aqui Pode botar mais dois aqui Mais um aqui Meu general escondido aqui atrás Cosa da torre Faz a informação do escudo Lidio Pode ficar aqui Vocês são grupo 1 Vocês são grupo 2 Beleza Grupo 1 vamos pra cima Tem a barricada ali, né? Vocês também Vocês nem precisam avançar tanto Vocês são projétil Então pode ficar tipo aqui Sei lá Aqui eu acho que vocês vão acertar alguém E você tipo É, talvez ali Se bem que é melhor a gente dar a volta aqui Porque eles Tem a barricada, né? Aí enquanto a gente ataca a barricada Vocês podem tirar por cima da barricada Que vocês conseguem E lá vamos nós Exterminar mais um inimigo de Roma Que cometeu erros Ao constreirem É... É... Deixa eu colocar o Carlethling aqui Estou confundindo com o Lidio Vem aqui pegar essa toy você Vem vocês aqui pegar essa toy aqui Vem vocês aqui pegar essa toy aqui Quero um de vocês pegando essa toy aqui também Pode ter mais de um Então eu só quero que vocês querem a formação lá depois Tá, a gente vai começar a bater na muralha ali Vocês vão ficar aqui atrás atirando os nossos caras ali Vamos abrir umas cavalarias aqui Pra pegar nosso projétil Então é... Cometi erros, cometi erros Lidio Tá, eles foram nos Lidio Tá de boa Melhor no Lidio do que nos meus projétil Estou tomando lança nas costas Tem que ficar porque eles correm Tá, vocês fazem o testudo aí Acho que dá tempo... Testudo, testudo, testudo Testudo, testudo Ou tad, é um raro para a glória de Deus Será que causa da galeno Para os outros e a velocidade Aqui foi, vamos se aproximar aqui Vocês podem ficar aqui na verdade com a formação de testudo Vamos dar um apoio ali, cavalaria, vem pra cá Que era aquele dele usando mole lá atrás Mais um ator e caiu Acho que até dar a volta com vocês ali vai dar ruim né Vocês podem acertar aqui em cima, qualquer alvo Acho melhor ficar aqui porque vocês tem mais opção de alvo A cavaleira está dando a volta ali já Tanqueou aqui Vamos parar aqui, um de cada lado aqui Cristining no meio Chegou aí, já pode ir pra cima desse cara aqui Antes que vocês morram Porque provavelmente vocês vão morrer Como estamos aí Vamos parar com as flechas Vocês podem pegar um alvo lá atrás Ao invés de ficar tentando tirar aqui né Não é tão fácil fazer isso A minha cavalaria esbarra no lanceio ali Perseguindo os cara, volta Infelizmente ficar brincando de cinematográfico Eu tenho surpreso Ok, vamos dar a volta com vocês aqui então Vem aqui É gente, todo mundo Vamos sair da informação Obrigado Ué, a gente não pegou essa torre ainda Junta mais dois aqui Caramba Tá, seguimos batendo na barricada aí Tem bastante projeto pra jogar neles aqui, tá de boa Tá, deu pra pegar uma torre ali Vamos ajudar ali Vamos ajudar ali Daqui a pouco o nosso flanqueamento chega aqui ó Três unidades Quebrou Quebrou Noventa e sete Quase lá, noventa e oito Meu dois por cento Noventa e nove Bora, 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 bora Quebrou Agora entrou Agora entrou Vamos pegar os cavalos por trás ali Você pode vir aqui pegar um desses aqui Cavalaria pode voltar agora A gente vai matar uma galera já Porque estão tomando tanto projétil aqui atrás Infantaria pode estar na desvantagem Mas pro projétil A gente equilibra as forças Vamos Recupera a munição aqui que vocês estão quase sem Olha lá o flanqueamento nas costas Boa tarde senhores, tudo bem? Ah Não Vamos 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 E ney O que você está aqui? Aos soldados! Iniciando o armado. A gente está aqui. Aqui correu uma galera, pularqueiros voltei Tá, estão correndo aqui, se você voltou, volta para a linha de frente, a gente está quase pegando a munição, pegou a munição e nós de volta, que o abastecido demora um pouquinho Beleza, passa reta aqui e pega essa galera Vamos segurar o general deles aqui, voltou a munição dos estilingue, lancem a braba Aqui também voltou os lanceiros A minha cavalaria deu no pé, mas tudo bem Pode perseguir aí Que massacre que foi Preciso botar essa fantasia para correr para cercar o general deles O que eu posso fazer é cercar com os meus leads, que eles tem arma de project Então eu vou pegar os leads Acho que aqui é todo mundo O general deles está menos onda, acho que o general deles morreu Nem falou que ele morreu, mas a galera correu, provavelmente a infanteria toda correu Mas olha essa bagaça aqui, olha isso Olha isso Foi difícil chegar aqui, mas o que essa galera tomou de project não é brincadeira não Olha isso, cara Que massacre Wallpaper de Total War Atila aí, para quem gosta Talvez assim, para ter mais espaço para os seus ícones na área de trabalho Puro cenário de guerra, meus amigos É isso aí E lá se vai o rei dessa facção Que me traiu E lá se vai a facção inteira Vamos ocupar Tem que tirar essas ruínas para conseguir construir alguma coisa Pode tirar esse negócio aqui, porque não precisa Esse aqui pode construir aqui É... Coloca... Esse aqui para tirar o custo das construções locais E aí eu já construo de novo, que vai dizer o preço Eu vou melhorar essa da jeito também para o level 2 Aqui eu tenho que colocar guarnição urgente Aqui eu estou fazendo fronteira com as facções do deserto Você vem vindo para cá Você vem vindo para cá Temos assuntos a resolver ali Dou uma via... Vou colocar você no level 2 Vou gerar aqui a fazenda para ganhar mais dinheiro Quanto que eu preciso para fazer isso aqui? Cinco mil? Para liberar os balistari? Ah, no próximo turno eu construo Não vou cancelar a parada ali não Aparece uma rebelião de gauleses ali Estou descendo esses exércitos aqui né? Se me lembro bem Você pode ir lá cuidar para mim Ali em cima da minha necessidade de ter dois exércitos Dá para ficar um andando para lá e para cá E cuidando de tudo, eu acho De qualquer forma a gente tem guarnição nas cidades também Então não precisa se preocupar tanto Quem subiu de level? Governador aqui Vamos de redução de corrupção Importante dê Tchau Dê tchau Tchau Dê Dê Segurar essa bomba de império assassino vai ser meio difícil Eu não vou entregar com eles agora não querido, você não está em condições de negociar Lá você vai a mais uma cidade do império bizantino, não ainda não, se vocês quisessem pegar, eles pegariam Caraca, como que essa facção, como que ela conseguiu decair tanto Sim, talvez eu esteja bocejando que eu acordei faz uma hora aqui quando eu estou gravando Ok, vamos agora, deixa eu ver... Demolei algumas coisinhas aqui Essa rebelião eu acho que consigo matar nesse turno Bom, a tecnologia que vai me dar ordem pública mais um agora, terminou de pesquisar, então já é uma boa notícia Não que vai resolver todos os meus problemas de rebelião né, porque precisa de muito mais que isso Mas já é alguma coisa Opa, aqui dá para melhorar a galera para... de armadura né, então faço isso, preciso ficar mais forte ainda É... Sacerdote que subiu de level, coloca... sei lá E aqui em baixo, como eu disse, eu quero colocar o negócio de arqueiros, level 3 Os balistari Eu já posso pegar cavalaria, level 3 aqui Tem alguma coisa que dá ordem pública aqui ainda? Esse aqui aumenta a nossa influência de religião Ahn... Taxa... coisa de construção... Esse aqui é bem interessante, essa última... Vai até chegar lá Quer liberar... Que é liberar... Palesteiros de Elite É interessante Esse aqui dá o que? Cusinho que eu estava introduzido? É... vou dar aquele ali mesmo, de cima Tá... Segúzio, já tem guarnição né Então aqui em baixo que eu falei que não tinha ainda Em Pará, Etonium Vamos de... Guard House Aqui também não tem... Guard House A fazenda vem depois Aqui tá cheio de comida por enquanto aqui Tem negócio de pesca em dois aqui Tem negócio de... De... Azeitona, não, oliva Tem essa galera aqui que pode ser uma preocupação A vir essa... Me incomodar Por enquanto eu vou deixar ele aqui mesmo Enquanto a gente cuida da parada aqui Aqui eu vou deixar você Espalhando a palavra aqui pros vizinhos Que a religião aqui tá de boa A minha frota eu tô precisando de mexer ela Tinha deixado ela encrutando aqui um pouquinho né Que já era pra ela tá aqui Curioso pra saber quanto que custa essa cavalaria nova aí Eu quero ver também a aparência dela Essa é uma cavalaria de respeito né Porque tá em falta Ah, é melhorzinha velho Charge bônus Ela... Essa aqui não é tão mais cara do que a outra E ela tem uns attack boots bem melhores Nossa, agora que eu reparei que o ataque corpo a corpo Nessa cavalaria aí é realmente um lixo É 17 velho Ela é literalmente só pra perseguição Porque quem dá dano é essa aqui 48 já tá corpo a corpo Essa aqui ela resiste bem Porque ela tem bastante defesa Mas caramba Realmente... Horrível Vou 4 turns pra pegar meus... Balesteiros velho Triste Bom, não vamos em marcha ali Que agora a situação fica mais delicada né Mas chegou ordem, não vou botar ordem nessa bagaça aqui Qual província que eu posso ajudar aqui com essa linha de alimento? Aqui não tem muito o que fazer porque ainda vai aumentar mais por causa da... Dessa parada aqui Dos 5 mil eu não tenho Então... Outro lugar Aqui já tá melhorando Quando terminar isso aqui Das ovelhas Aqui dá pra construir... Acho que das ovelhas também Que dá dinheiro Esse aqui dá mais na real né É, faz isso aqui Ele resolve porque tá só menos 8 E a gente também ganha mais dinheiro Por causa da fertilidade Tem que melhorar essas duas cidades também Pra deixar mais forte Caso os unos decidam me atacar Aquelas serão a primeira linha de defesa Nosso rei... Imperador na verdade né Subiu leve Vou colocar... Esse aqui pra aumentar a comida Esse aqui pra reduzir a corrupção Outro governador Comida Corrupção reduzida Bom, meus filhos continuam a serem crianças Que nenhum cresce né Infelizmente É difícil Não tem ninguém querendo ocupar os cargos altos ali Só esse cara aqui Então tá ótimo Bom, tem várias ordens públicas aqui que estão horríveis É difícil Tem que confiar mais nas minhas guarnições aqui Eu realmente tenho um certo problema em confiar nelas Diferente das guarnições do... Peraí, mais uma espreguiçada Diferente das guarnições do Warhammer Essas aqui são bem mais equilibradas contra a Rebelião Porque a Rebelião ela realmente Vem um exército que você consegue derrotar Com a sua... Com a sua guarnição Independente do tamanho dela Então... Ainda mais porque tem as vantagens do terreno Das proteções da própria cidade Então se você conseguir segurar bem ali as defesas Você não vai ter problema nenhum em matar o exército do inimigo Mas no Warhammer, por exemplo Você tá lá, sei lá Jogando com a Bretonia Aí você só tem... Uns lixosos de... Homens de armas da guarnição Vai viver uma rebelião com um escudeiro de infantaria, por exemplo Então é meio difícil Separatista fugindo, que você vai ficar atrás deles Provavelmente eu vou pegar Constantinopla pra fazer uma linha de defesa contra os impérios Sassanid ali Deixar meu herdeiro cuidando pra gente Fora que Constantinopla pode ser um negócio pra dar muito dinheiro pra gente E também beneficiar nossa religião Por causa de ser um ponto importante Beleza O que a gente está tendo aqui Rebelião em Leptis Magna Tem pouquíssima gente ali pra defender Mas é o que eu falei, tem que confiar um pouco mais nas minhas guarnições Agora por que que está tendo tanta ordem pública ruim aqui Imigrantes, diferenças religiosas Taxas, ok Esse aqui aumentar é só um do problema Se eu aumentar no nível 2 o alimento continua positivo né E aqui é uma região marítima Não muito grande Então não seria muito bom pra deixar recrutamento aqui de barco Bom, esse aqui dá ordem público Fórum Mas essa é melhor fazer a igreja Porque eu tive que desconstruir tudo no começo da campanha né Pra conseguir controlar nosso dinheiro né Agora é hora de reconstruir Bom, acho que por enquanto eu posso tirar você daqui Porque não vai ter tanto problema Já vou deixar essa de level 2 aqui também Mesmo ficando quase sem nada de dinheiro Que a gente já resolve dois problemas A parte boa é que os generais dos romanos tem esses atributos muito bons Logo no começo que dá ordem pública na polícia local Então enquanto eles estiver no lugar É bem difícil de ter rebelião Primeiro passo, cerco de Constantinopla A gente alcança Quem é seu aminho? Tá Vou ser o inimigo dos Unos Eu diria que tá na hora da gente chamar eles pra briga né Senão a nossa campanha não vai ter emoção nenhuma E... Acho que a gente aguenta Ah sim, pelo menos eu tenho bastante guarnição né Em praticamente todos os lugares Então... Vamos liberar um pouquinho de caos aí nessa campanha Aí Unos É nóis É nóis Nós nos agressamos pela batalha Nós vamos pegar esse setilment Tá, só preciso fazer um arit Ou uma torre Fazer um arit Que só demora um turno E agora é hora de ficar com as atenções redobradas Por causa dos Unos E agora é hora de ficar com as atenções redobradas Por causa dos Unos Aqui tá mais 19 né Eu já tô com guarnição em tudo Meu, tô na hora de tirar você daí também Vamos confiar nas defesas Chega de ficar... Paradão aí se fazer nada Já tem aqui um sacerdote dando ordem pública Nem precisa de você lá, ó aí Já tá de boa ordem pública Qual exército mais que eu posso levar pra lá? É, aqui a situação não tá muito boa ainda também Mas eu tenho guarnição em tudo Pelo menos... Que eu me lembre eu construí tudo Não tem nenhuma província faltando Opa, aqui não tem Elusa Só tirar essa bagaça aqui Mas você pode sair daí também Vamos pra linha de frente com os Unos Tá na hora de emoção Tá, tá muito parada essa campanha Se der ruim deu Paciência Fiz o que deu E é isso aí Tenho que sobreviver mais 7 anos Pra ganhar a campanha Quem subir de leve? Governador Bom, comida e corrupção Sempre as melhores coisas Pra colocar no momento Eu tenho esse monte de coisa aqui que eu Posso seguir pacos clarinhos Que eu nem uso Nunca Tinha uma coisa que dá ordem pública aí Maravilhoso Autoridade... Autoridade da ordem pública, né? É... Vai ganhar mais 2 Vai ficar mais 5 Então coloca isso aqui Zil não vai ajudar em nada Kanin também não Esse aqui é autoridade quando tiver liderando exército Esse aqui é muito bom Mas sim de ordem pública Mas eu não vou colocar paciência pra você não Inclusive eu coloquei pra você ou pro governador? Foi pra ele, beleza Tá, inclusive É dos meus exércitos aqui Você tem bastante fantaria, né? E... Tem um negócio que pode reduzir a manutenção do seu exército Que é... Cadê, cadê, cadê? Esse aqui é muito bom, hein? Mas coloca isso aqui Vai reduzir o custo da infantaria Armadura mais 5 Moral mais 5 Pode ser... Eu nunca equipe esse negócio, gente Eu tenho que ter esse costume Moral aumentada Não... Tá, esse aqui de aumentar a pesquisa pode ser Pra todo mundo Cadê meu herdeiro? Cadê meu herdeiro? Esse aqui Tá, eu tenho que falar com umas coisas já É... Esse aqui não vai ajudar muito Pega o que dá visão de campanha Cadê? Cadê? Esse daqui Tem... Que a chance de detectar exército Tá com moral Lutar contra os romanos Não precisa disso A gente pode pegar uma coisa melhor Tipo... Autoridade mais 2 Autoridade mais 2 Dá o que pra ele? Vai dar moral e... Aumentar a aura dele Aumentar a aura dele A gente tá no máximo Então... Tá... Coloca você aqui, vai Aí dos meus governadores Acho que dá pra ver... É aqui, ó Bom, aqui tá 5 Aparentemente estável Eu diria Como é que eu vejo aqui? Aqui É... Se tá estável eu não vou colocar em você não Aqui também tá estável Aqui... Vai ter espaço pra governador? Não, tá em 6 É só pra falar que não tem, né? Bom, o Damat também tá estável A Galécia aqui também Aqui também tá Então tem muito onde colocar o negócio Pra aumentar saneamento e ordem pública Dá onde tem governador Que compensaria colocar mais nos governadores, né? Bom, meu vassal vai sofrer ali agora Porque o bicho vai ser atacado pra caramba Bom, é isso Vamos passar o turno Agora a parada vai ficar séria É... Prepare-se pra ver exércitos de urnos infinitos Aparecerem nas fronteiras E a gente tem que lutar Batalhas defensivas absurdas Contra esses 5.000 cavalos de arqueiro Vem a urnos por favor Que eu estou entediado Vem a urnos por favor Pra aprender a usar barcos Quem imaginaria que daria pra colocar 5.000 cavalos Dentro de um barco Relaxa aí Império Bizantino Que eu resolvo essa treta Que infelizmente Toda a glória do Império Romano Acabou sobrando pra mim, né? Você só ficou com a desgraça Tá, os cara fugiu Pra pegar alguns vassalos ali embaixo O meu vassalo, inclusive Deixa chegar minha frota aí Que eu quero ver essa briguinha aí Talvez tenha um exército dos Sassanides aqui do lado A Nicomédia ali Se for um exército cheio será um problema Mas... sei lá Tentar descobrir ali através da ordem pública Que eles estão ganhando Que isso Eu ponho uma rebelião que tinha dois caras, velho Bom, é bom que também dão uma acordada dos meus vassalos Que eles estavam sem o que fazer, né? Agora eles estão cheios de inimigos aí pra brincar Do nada foi arrastado pra guerra Dá vontade de recusar, só de raiva Vou focar bastante em melhorar a defesa dessas fronteiras agora aí Que eu não quero que os urnos nem entrem nas nossas terras Eu quero que eles morram na entrada Porque se eles entrarem vai ser um inferno de perseguir eles Ok, separatistas dos romanos do oriente morreram O primeiro passo aqui é mexer meu bagaço aqui Vamos lá, continue vindo aqui Você está chegando na emoção do combate Segundo passo, Constantinopla Vamos pegá-la Mas deixa eu ver se o barco para de mexer primeiro Senão ele para no meio do caminho, né? Parou Agora eu volto lá para Constantinopla Ah, dá para resolver automático Não tem ninguém defendendo isso aqui Não queria pegar Constantinopla, né? Mas já que meu aliado valioso Bizantino perdeu, então Aqui, um exército cheio de sassanídeos Tá, repara isso daqui Isso daqui Tira isso, tira isso Já faz um saneamento O negócio está triste aqui Tem que ajudar a província inteira Tá, é... Savaria e Sopnay Vocês são as mais vulneráveis Principalmente vocês, Sopnay Vai para o level 2 Que você ganha o que exatamente? Um Lidio Tudo isso por um fucking Lidio Tá certo Tá certo Ah... Esse aqui vai ganhar um Lidio E um Arqueiro Compensa bem mais E a gente já pode melhorar aqui também a... A fazenda Saneamento Saneamento eu não posso tirar porque... O meu aliado está com o restante ali Bom, então eu posso colocar isso aqui Porque é um negócio que não dá penalidade de ordem pública Só saneamento E a gente ainda ganha dinheiro e comida Então compensa No lugar da fazenda Porque eu acho que eu já tenho esse recurso, né? Então acho que eu iria construir esse aqui que vai me dar mais dinheiro Dou uma via também que está fazendo fronteira aí A gente pode melhorar essa aqui Como é que está a comida aí? 108? Tá tranquilo Aqui a gente tem uma rebelião para matar então... Vamos lá A parte boa é que quando você passa dentro da cidade, você não gasta novamente de campanha Isso é... Muito valioso na hora que você está perseguindo algum exército nos seus territórios Nós agressamos por a batalha Você vai marchar até que você fique livre Essa é sua comandante A parte boa é que os Hunos não vêm para essa parte de baixo aqui É muito difícil Então todo ataque fica lá em cima Vamos lá 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 Dois turnos para pegar besteiros Eu realmente quero besteiros Então vou esperar aqui com esse exército O seu aqui também dá para melhorar bastante se tiver besteiros Então... Espera aqui do lado Vamos lá Porque o BST ele vai arregaçar esses Hunos aí Se não me engano até o alcance deles é maior que as unidades normais Então... Ajudaria muito na defesa Porque obviamente enfrentar os Hunos em campo aberto é meio... Difícil Mas como eu estou conseguindo um negócio de cavalaria ali Eu vou arriscar em um exército lutar uma batalha em campo aberto contra eles Mas já vi isso que é um inferno Só para falar que eu não tentei É... Vem aqui... Isso acho que virou trauma desde os... Que eu enfrentei os mongóis no Medieval 2 Felizmente... Como eu estou fazendo esse vídeo para o YouTube Eu posso falar da facção dos mongóis do jogo, né? Se eu estivesse fazendo uma live de Medieval 2 na Twitch E tivesse falado da palavra mongóis eu tinha tomado ban Então... Está nesse nível de ridículo hoje em dia, gente Banimentos Então ele pode falar coisa histórica Assim... Obviamente eu estou falando aqui de forma histórica Se você falar de maneira pejorativa tudo bem O banimento, mas... Se eu falar de modo histórico eu tomaria ban Só de falar o nome da facção Então vai ter que chegar um tempo aqui nos jogos históricos Porque se eu tiver que jogar lá em live Eu vou ter que dar apelido para cada cultura Cada povo que existiu Que eu não posso falar o nome original Então vou chamar... Os cavalainho arqueiro Sei lá Ah, com a invasão dos cavalainho arqueiro Chegou É triste Mas fazer o que? Por enquanto é para falar que matar orc e goblin não está proibido Então pelo menos eu posso jogar Warhammer E aí É... 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 Beleza, a atrição aqui tinha um exército meu andando no inverno Bom, aqui já está 66 positivos, dá para ficar aqui um pouco A gente vai vir aqui mais para baixo, que aí você já controla de baixo ele também Tá, tem umas coisas para construir em Constantinopla lá, que eu tenho que fazer proteção para eles Está chegando um exército aqui que acha que vai conseguir o que aqui? Nada, né? Essa não é a construção especial que tem aqui, é? Não, não é, então tira Tem uma construção especial para a gente fazer Aqui pode converter a cidade, pode fazer o negócio de saneamento Bom, a região de Constantinopla é bem pequenininha, que é só essa aqui Então não compensa fazer negócio militar para ela O alimento está negativo, então por enquanto vamos fazer aqui pesca Poderia tacar esses caras aqui, mas sinceramente nem precisa Eu não quero perder a cidade, então se eles quiserem me atacar que eles venham para cima Pode melhorar essa aqui, essa avária Junto aqui com o negócio de... É verdade, calma aí Primeiro melhora... Esse aqui para aumentar o alimento, porque precisa de alimento para melhorar Mais um turno para a gente pegar besteiros Esse exército meu aqui vai ser o exército full cavalaria para enfrentar os unos Então a gente pega aqui Os cavaleiros Vai ser uma loucura fazer o exército full cavalaria, mas vai ser engraçado Tá, já tem guarnição nas duas ali, só está recuperando um pouco Está de quase level 2 Tem alguém que eu não mexi A frota, óbvio Sempre me esqueço dela, pode vir aí minha filha Hilário, você está esperando recrutar os besteiros Você está vindo aqui para cuidar da bagaça Fica aí Você também está esperando, fica aí Você também vai ficar aí por enquanto Ou seja, eu já mexi Você está defendendo a fronteira de bugodorgs aqui Já tem até guarnição ela, mas tudo bem Qual que é o seu nome? Victix Você vai ficar aí mesmo, você está recrutando os cavalinhos Bom, ali está menos 6 Deve ter rebelião ali, tem que ir lá Fere tenses, tem o Augusto aqui também que está cuidando das ilhas Essa ilha de Itaí está, mesmo com a sua ausência A gente só precisa melhorar aqui a parada de religião Se a gente melhorar a religião, ajuda bastante Porque a diferença religiosa que está absurda Mesmo com a nossa... É, está estável na verdade Tira esse daqui Que dá ordem público e dinheiro Eu vou construir uma igreja aí Já resolve Posso recrutar mais sacerdote, posso? Ah, eu estou no limite Tem umas horas dando no meio das minhas províncias aí Por enquanto não estou fazendo nada Um, eu estou no limite Amém. Eu gosto que eles continuam acampando ali, tentando me provocar a ir pra cima deles. Mas eles vão correr agora. Vendo que não funcionou, olha aí. Eu fiz paz com essa facção de Egito ali, mas eu tenho certeza que eles vão começar a vir de graça, ficar saqueando, cara, não. Se uma facção desse começar a saquear de sacanagem, minha província é minha, eu vou pra cima deles. Independente de eu ter feito paz ou não, afinal, não importa a guerra que eu arrastar agora, teoricamente a gente consegue segurar, porque tá bem consolidada a nossa força. Achar um ponto fraco vai demorar no Império aí. A menos seja muito exército, aí minha guarnição não segura mesmo. Então vai ter Ibelian onde? Aqui em Augusta. Inclusive Augusta tem que deixar você level 2, já passou bastante tempo, seu alimento tá negativo, a gente tem que resolver isso. Como a gente resolve isso? Com crescimento, óbvio, vou colocar mais fazenda, aqui ele já tá level 3, não tá adiantando nada. Então, melhor isso aqui na verdade aumentar a produção de alimento. Que esse aqui não dá alimento em momento nenhum, ele só aumenta o negócio industrial. Como eu não tenho nada de indústria aqui ainda pra beneficiar disso, eu vou até me livrar disso. porque não tem necessidade. Aí aqui que não tá level 2, a gente deixa level 2. E a gente pode deixar melhorando Augusta pro level 2 aqui também. Bom, arqueiros não deve ser tão caro, eu acho, né? Quanto que é um balesteiro aí? 280 pra recrutar, então a gente tira 3 caras de estilingue. É pra atirar, é verdade. Um balesteiro. Pode tirar essa cavalaria também, que eu vou ter que colocar. Ahn, esses exploradores aqui eu não vou querer pegar. Você que pode pegar mais um desse. Nossa cara, aquela cavalaria, hein? Então pega... Pegar um, vai o que deve pegar no momento. Nossa aproximada ali que os cara tá tentando intimidar a gente, a gente intimida de volta. O melhor é quando você consegue botar a cidade level 4, porque aí ela já ganha... É level 4? É level 4. Que ela ganha muralha. As cidades pequenas. Aí é absurdo. O problema é chegar lá com um império desse tamanho, né? Tem que melhorar tudo aos pouquinhos pra dar certo. Tá? Como estamos aí no quesito ordem pública. Eu sei que não estamos na melhor forma possível, mas... Tá, ali vai ter rebelião. Eu tenho exército perto aqui, não tenho? Já posso trazer um desses aqui pra chegar aqui em Augusto e cuidar da parada. Enquanto eu espero o cara terminar de recrutar exércitos dele aí pelo menos, né? Aí também é devido eu terminar de construir as coisas que eu coloquei aqui. Aí, já segurou. Beleza. Ah, aqui já teve a rebelião, né? Que tava menos... Menos 6? Com 90 e pouco, algo assim. Não sei se vai colocar mais governador, que eu acho que deveria deixar colocar mais governadores, né? Porque demora muito pra liberar. Ainda mais quando você tem um império tão grande assim, deveria realmente deixar se colocar governadores. Porque eles ajudam muito a estabilizar a ordem pública. Você vê que tem aqui um negócio muito bom falar aqui da saneamento e a ordem pública que eu tenho pra colocar num exército. E eu não posso usar porque eu não tenho mais governador que precisa, tá ligado? Tá, tá chegando a galera aqui pra botar a ordem na bagaça. Constantinobra tá melhorando ainda aí. Esse aqui seria muito bom se eu conseguir gastar tudo em... Aqui, pra aumentar nossa religião. Esse aqui também, de melhorar as cidades. Tem bastante coisa boa aqui na real. E aumentar a taxa de toda facção, se a gente conseguir pesquisar todas essas. Acho que assim que terminar essa, vou tentar ir pra lá. Governador, coloca aqui... Aqui, pode ser. Governador de Tarraco. Aparece a saneja voltando aí. Dois exércitos até então. Pode vir os dois, se eu seguro, na muralha é tranquilo. Então, vamos lá. 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 Essa facção aí do tourinho Tá com sangue nos olhos Pra venda aqui da gente Só vou chegar perto ali que o Egito desceu pro mar Como se eu não conseguisse Perseguir ele Já que o porto é meu Separatistas germânicos Querem tacar a ilíria Ok, chega aí É muita coragem Eu já taquei esse cara uma vez Tá vindo aí 3 exércitos de unos Mas aparentemente foram botados pra correr Boa Taconenses Bom, você tá com mais 2 Não vou gastar dinheiro em você Acho que eu consegui fazer aqui nossas fronteiras Budorgs já tem guarnição Já tá level 2 Então tá bem forte até a situação aí Poderia aumentar ainda mais aqui a guarnição Aí eu nem preciso ficar com o exército aqui Acho que eu vou fazer isso mesmo Caso justo tá level 2 já também Level 3 aumenta o que de guarnição? Nossa, muda de muralha baixa Mulher básica Na verdade pra mulher alta O que ficaria muito mais estiloso Mas é 8.100 só pra fazer isso Bom, já que eu tô com 10.000 E eu não sei o que gastar Vou gastar isso aqui Pra aumentar a nossa religião E ele vai tirar a filosofia natural Qual que é essa? Essa aqui Aí eu posso construir mais Anfiteatro, teatro ou livraria Tudo bem As construções aí ficam espalhando paganismo Mas a gente não pode deixar espalhar paganismo Tá, 87 aqui Dou uma via Como é que tá aí? Level 2 Tá, tá boa a sua guarnição também Cícia Também tá numa boa Então eu vou gastar o dinheiro que sobrou aqui Pra recrutar exército Pega esse daqui Dá pra pegar mais 3 cavalos desses Beleza Aí já pega mais um daqueles outros ali E aqui Isso já tem bastante Balesteiro 4 que é suficiente Pra brincar Esses exploradores aqui Eu acho que eles não são tão bons 25 que já tá cor pra cor Ou 37 de defesa É a minha infantaria da 10 a 0 Mas eu vou tirar essas infantarias De outros povos aqui E já foi, né? Fica aqui Eu quero ver as Infantarias Que a gente pode pegar aqui Que são esses Armidinere Defensores aqui Tem 46,67 Esses são realmente muito bons Para melhorar esse aí Dos Armidinere Defensores É quanto? 5 mil Libera os Foderat Spiers Caraca, por que tudo é tão caro? É como se eu estivesse com Milhões de dinheiro Tá, tá com esse cara ali É bom que já testa Meus besteiras Se der Se der batalha Enquanto outro recruta ali Ah, vou lutar não Quero testar os BCs É uma batalha de verdade Rebelião Eu nem tô mostrando no vídeo Então não tem por que Testar na batalha Que ninguém vai ver Ok, volta pra cá Tá vindo um cidadão aqui Meio sem saber O que ele tá fazendo da vida Achando que vai ficar Recrutando do lado da minha cidade Beleza Vai conseguir sim, cara Confia Espero que você seja o único Que eu matei de horda aqui dentro Já, meu querido Você vem sozinho Achando que vai fazer alguma coisa Tá Já tem dois exércitos Nos dois lugares É, Atila Chega logo aí Porque o negócio tá triste Pra sua facção Eu não tô sofrendo ataque nenhum Tá, a legião deles tá caindo É muito rápido ali Seria um bom O meu barquinho tá chegando aqui também Tem algum inimigo que eu posso atacar aqui em mar? Não Essa cidade aqui é marítima Mas Atacar só com o barco não dá Eu ia ter que trazer os caras juntos aqui Mas seria bom dar uma Lição ali pra essa Sunnid Pena que eu acho que eles não tem elefantes ainda Pra dar uma graça no combate Vamos recrutar mais catapultas Que aí eu posso Atacar os aralhas Na cidade dele Com as catapultas Mais um turno Então vamos lá Esse sono aqui sempre me segue Provavelmente o último turno de hoje Que eu já vi que o vídeo deu Um pouco mais de uma hora E sinceramente Os vídeos do Império Romano Do Total Warat Elas não fazem tanto sucesso Quanto os vídeos do Total Warhammer Do canal Então Eu prefiro muito mais Fazer vídeos de Warhammer Grandes No caso Aparentemente 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 o assassino Ele veio fazer Cerco em Constantinopla O jogo só não mostrou direito Mas aparentemente foi isso Bom Tá vindo aí uns exércitos decentes Agora de UNOS Pra gente brincar Tomara Faz tempo que eu não tenho Uma batalha defensiva boa Tem um exército deles Que tá vindo com doença Ali Aí é complicado É Realmente ele ia fazer cerco Hum Vieram ajudar eles Bem Maravilha pra mim Acho que deu tempo De terminar de reparar Conselho de Nobla Se não deu Ferrou um pouco Porque Cidade Devastada Tem uma penalidade absurda De Ordem De liderança Então As suas unidades Correm bem fácil Mas se deu tempo De reparar A gente tá com muralha Tranquilo Essa facção aí Tá Caindo em cima Dos UNOS Eu tô gostando Tá Deixa eu ver Como é que tá a situação Só antes Não deu tempo de parar A muralha Aparentemente Não tá cheia A força Então Talvez Se tem algum rombo Se tem algum rombo Tá Esse exército Só tem lanceiro Caramba O outro ali também Só tem lanceiro Infantaria Amigo Por favor Venha Quanto tempo Segura isso aqui Sete Putz Só vem Mas Eu acho que Eu acho que o cerco Não vai ficar Com essa parte Porque como eu disse O vídeo já tá Meio grande Então na próxima parte Vamos ver se os sassanides Vão ter a coragem De encarar o verdadeiro Império Romano Aqui desse mapa Porque eles bateram Do oriente Falam assim Ah se a gente bateu Do oriente Vamos bater no do ocidente Tranquilo Mal sabendo O que eles estão enfrentando Então Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Caso você ainda não Esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha Império Romano Do ocidente Até a próxima E falou